Olá, você que nos acompanha, nós estamos aqui no Shopping Campeiro em Chapecó e olha só, para o mês dos pais, você que já está pensando em comprar o presente, a gente tem uma oportunidade muito bacana que é você antecipar a compra. Pois é, comprando no mês de julho aqui no Shopping Campeiro, você tem a oportunidade de concorrer a PIX de 5 mil reais. Olha só, 5 mil reais em PIX aqui no Shopping Campeiro. Fábio vai trazer as informações para a gente. Fábio, uma ótima oportunidade para antecipar, porque a gente sabe que o pessoal deixa para a última hora, mas dessa vez não tem essa história de deixar para a última hora não, porque vai ter essa premiação muito bacana. Olá, você. Olá, tudo bem? Exatamente, então quem antecipar a compra no mês dos pais, não comprar em agosto, comprar nesse mês de julho, vai estar concorrendo a PIX de 5 mil reais. Então, vem até a loja, vem conferir essa novidade diferente que a gente está fazendo esse ano. Está valendo para todo mês de julho? Todo mês de julho. Compras acima de 100 reais já está concorrendo. E tem muitas opções, na verdade, a gente estava olhando aqui, é de ficar em dúvida do que levar para o paizão. Exatamente, na linha de churrasco nós temos toda a parte das facas, tem as garras, nós temos a parte das tábuas, tem as gamelas, tem as grelhas, espeto, então tem uma variedade enorme só na linha de churrasco, né? E a gente tem também na parte do chimarrão, tem mateiras, tem cuias, tem bombas, é uma grande variedade na linha do chimarrão. E tem a linha do vestuário, tem a linha dos calçados também, que tem bastante, butina, bota, tem também a parte dos chapéus. Então é uma infinidade muito grande de presentes. É impossível vir aqui e não achar nenhum presente para o seu pai. E ainda personalizamos na hora, sem custo algum, né? Então a gente está antecipando esse prêmio, a gente quer que o pessoal venha antes para poder fazer as gravações com tempo, fazer tudo com calma e organizar melhor. Exatamente. Então olha só, você que quer garantir um presente muito bacana para o seu pai, você tem essa oportunidade aqui no Shopping Campeiro em Chapecó, você vai comprar com tranquilidade e ainda vai poder concorrer a essa premiação top demais aqui do Shopping Campeiro. Então faz o convite para que as pessoas de Chapecó, de toda a região, possam vir para cá, passa endereço para que realmente as pessoas aproveitem durante esse mês de julho para fazer as compras. Então a gente convida todos que têm interesse de vir conhecer a loja, quem já veio outras vezes, que venha de novo, né? Que são nossos clientes que vêm praticamente todo mês aí. E a loja fica localizada aqui em Chapecó, a saída é para o Rio Grande, na Avenida General Osório, 760E. Então é bem fácil de achar a loja, um prédio bem grande, vermelho e grande, então não tem como você perder aqui. É verdade, é isso aí, está dado o recado. Então olha só, faça a compra para o seu pai no mês de julho, aqui no Shopping Campeiro e olha, tem piques de 5 mil reais. Você vai concorrer a essa premiação super especial. Obrigado pela companhia.